Seguinte rapaziada, bom hoje como vocês podem estar vendo aí galera, tô aqui trazendo mais um videozão pra vocês aí do nosso querido King Legacy mano Ó King Peace, como você queira chama aí galera E bom, hoje eu tô aqui velho como vocês estão vendo aí no título e na thumb cara, finalmente o King Legacy galera atualizou mano Update 2.5 aqui galera e veio muita coisa nova como vocês podem ver aqui Não é o update definitivo tá galera, quando sai do 1 pro 2, 2 pro 3, como vocês podem ver é o 2.5 mano E por que é o 2.5 galera? Porque é atualização de Halloween mano, isso mesmo cara, atualização de Halloween e veio umas coisas bem da hora aí galera Como uma fruta nova, trade, duas gamepads e uma ilha nova e boys galera, e veio dois códigos novos também galera E hoje a gente vai tá indo aí atrás disso tudo cara, vou mostrar tudinho pra vocês aí, nem vai caber no título tudo que eu vou trazer Como eu disse não né, como eu já tô fazendo há um tempo aí galera, eu gosto de trazer um vídeo só mostrando tudo de uma vez aí, certo? Pra não dar trabalho pra pessoa sair pesquisando e tudo mais Eu sei que tem Youtubers que solta tipo um vídeo só mostrando o código, aí vídeo só fazendo o showcase da fruta, aí vídeo só mostrando a gamepads Eu não cara, eu vou soltar aí vídeo mostrando tudo de uma vez que o jogo tem pra oferecer aí nessa atualização galera Então simbora cara, e bom, antes de qualquer coisa aí, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho que me ajuda muito galera Bora aí que a meta é 180 mil inscritos, depois 190 e depois 200k galera, então se você puder se inscrever vai ajudar muito aqui o Kodas velho E bom, quero começar aqui com a coisa logo aí galera, que no caso aí é os novos códigos cara, eu só não sei onde que eu ativo o código aqui É aqui? Não, onde que eu ativo o código cara? Tipo assim, eu nunca usei código, ah não, na verdade eu já usei código sim na minha conta secundária Enter code aqui, pronto galera, achei, aonde ativo os códigozinhos velho, ó, e aqui vai ter os codes galera O update, tipo, tem ó, dois códigos é pra gema galera, e um dos códigos é pra reset status mano, certo? Não sei qual que é o reset status não galera, mas vamos usar tudo aqui, qualquer coisa aí ó, três gemas ganhamos Qualquer coisa aí a gente não usa os outros, ó, a gente usa os outros códigos não, a gente só recoloca os pontos ó, pronto ó Esse que eu coloquei é reset status, tá certo? Resetou todos os meus status ali, que tristeza mano E esse outro aqui galera, eita, esse aqui não, esse aqui não, ah, tá com espaçozinho aqui Pera aí, esse daqui não tá funcionando não mano, será que não passaram a perna cara? Eu acho que eu só digitei o código errado galera, aí ó, agora foi mano, lembrando aí que eu vou deixar os três códigos aí na descrição, tá bom cara? Então, se você quer usar, dá uma olhada aí na descrição, agora a gente tem que recolocar os pontos de status aqui né, porque foi tudo pra vala mano Pronto galera, recoloquei meus pontos aí de volta cara, e agora vamos aí velho, lembrando, os códigos estão na descrição, tá bom galera? E vamos aí pra próxima coisa, que no caso é a fruta nova aí galera, não é nenhuma fruta tipo wow assim, uma legendary, muito braba que voa e não sei o que, um dragão colossal Não galera, é uma fruta legal até, que no caso é a nossa queridíssima Spin cara, que foi a fruta que veio, e tá custando aqui 650 Robux ou 13 milhões mais 5 gemas Mas lembrando, 13 milhões mais 5 gemas não fica pra sempre no seu inventário, tá certo galera? Compramos aqui, deixa eu sair aqui do coisa, voltar e equipar galera, agora sim a gente tá de fruta nova gente, o bagulho agora tá bom E já vamos testar aqui né gente, pra ver como é que é ó, tem aqui ó, Spike Ball, Spike Slash, Spike Rush e Spike Missile galera E vamos ver aqui nos NPCzinho, como que é o negócio ó, vamos começar do Z, X, C e depois V galera, pelo coisa que tá ali ó Toma, é eu não entendi nada, acho que é um bocado de, um bocado de missile, é um bocado de missile de espinho galera, bem da hora a animação pelo menos É isso, ele dá um bocado, ué, foi pra trás também? Calma aí, eu acho que eu vi ó, ah não, eu tô doido, eu achei que eu tinha visto o ataque indo pra trás também Eu falo, ué, que que é isso? Deixa eu ver, e se eu não tiver mirando em alguém, será que agarra? Nossa, agarra, nem preciso tá, calma aí, deixa eu juntar dois aqui, deixa eu ver, toma, nossa, divide, deixa eu juntar três agora, vem cá, vem cá, vem cá Toma, nossa, vai em três pessoas ao mesmo tempo cara, quatro pessoas, será que vai em quatro pessoas ao mesmo tempo? Usa o Z, vai, 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 nossa, foi quatro jogador, quatro jogador não, quatro NPC ao mesmo tempo galera, olha que da hora velho Deixa eu matar esse aqui, é, não matei não galera, tô meio fraco cara Ih, rapaz, bati em vários outros ao mesmo tempo, corre, tá pronto, matei os caras ali galera, a gente já viu aí que o Spike Missile Ele ataca quantas pessoas tiver do lado, creio eu né, agora tem o Spike Rush cara, deixa eu ver como é que é Ah, ó, dá pra sair andando, atacando, da hora galera, é um bocadão de corte, vamos usar aqui pra ver o tanto de dano que dá Toma, calma aí amigo, calma aí, olha galera, foi bastante dano até hein, agora eu usei aqui pra finalizar Beleza, foi bastante dano galera, dá muito dano isso aqui ó, toma, 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 beleza, beleza, foi legal galera, foi legal Agora tem o Spike Rush aqui cara, que deve ser um destezão né, toma, foi, ah não, é vários cortes, ó que, ah não, pera, eu usei errado Spike Slash cara, muito top, deixa eu ver se eu mirar pra cima, vai pra cima? Ah, vai pra onde você tá mirando, legal, legal, legal Mas eu gostei galera, o que vocês acharam desse aqui, achei bem feito até E agora tem o Spike Ball né, que o próprio nome já deve dizer o que que é que a gente se vira uma balona de Spike aqui mano Isso aí é louco ó, dá pra se movimentar tranquilamente, como não tem estamina galera, eu creio eu que nunca desativo ó Ah, desativou, só foi falar que desativou galera, não é infinito tá bom? Uma hora ou outra desativa, só que é bem da hora E é muito rápido até velho, bem da top galera, gostei da Spike mano Pra uma fruta comum, não, incomum, ela é verdinha, tá bem top esse negócio aqui galera E bom, pegamos a Spike aí né galera, mas pra eu ir lá pra nova ilha de Natal, de Natal ó, de Halloween galera Eu tenho que pegar aqui uma fruta que voa mano, então vamos aqui de Fênix, que eu já tô acostumado a dar rolê de Fênix E a nova ilha galera, é bem ali ó, tá vendo ali, aquela ilhazinha ali então galera, é bem ali a nova ilha, vamos pra lá Chegamos aqui na nova ilha galera, vocês podem ver que o negócio aqui fica tudo laranjão cara Pra simbolizar, simbolizar meio que a abóbora né galera, ó E se liga, bem sinistro aqui mano, maior castelão destruído ó E como vocês podem ver, eu fiquei sabendo que aqui dentro spawnam um boss galera, dentro desse castelo aqui Qualquer hora dessa aí, se eu ver esse boss eu posso fazer um vídeo matando ele galera Mas bem top aqui mano, bem top, bem top, eu gostei pelo menos ó Deixa eu ver o que tem mais por aqui É, eu acho que é só uma ilha pra um castelo mesmo, pra esse boss novo aí né, que eu não sei se é real ou é real Que tem aqui galera, bem show Tá galera, eventozinho de Halloween aí né, com a nova ilha e tudo mais galera Então o negócio aqui agora, depois da gente dar uma olhada aí na ilha galera É a nova, as novas Game Pass mano Ah e outra coisa também galera, veio o sistema de trade aqui ó, que eu não falei pra vocês né Mas veio aqui o sistema de trade, se tiver alguém dentro do mapa vai aparecer aqui um negocinho pra você fazer trade com a pessoa E não dá pra trade dar Game Pass tá galera, só Sword, Fruta e também é... como é que é o nome do coisa? Sword, Fruta e Itens galera, tipo esse aqui que eu tô aqui na boca, tá ligado? Então, o negócio agora gente, é as novas Game Pass aí né, que vieram Então se a gente, não, lugar errado Se a gente vir aqui galera, em shop, vocês vão ver que agora tem duas Game Pass extra mano Que é o Fruit Bag, que o próprio nome já diz né, que é uma bag pra guardar fruta E o spawn Legacy Island galera, que a gente spawna a ilhazinha onde fica o Cier Beast mano, entendeu? Entendeu? E tipo é muito da hora, e eu quero muito essa Fruit Bag, a gente já vai comprar logo ela aqui Vamos comprar essa belezura aqui né galera, ó, 350 Robux aqui, compramos e eu não faço ideia de como que funciona Deixa eu ver, Sword? Não, não, ah creio que não é aqui, Frutches, ah é aqui mesmo ó, limite 3 O que? Só pode 3 fruta? Ah, a gente pode abrir mais espaços, é, comprando com gema Ih, a gente não tem gema suficiente, calma aí, deixa eu ver Ah, 2, não entendi como é, mas pelo menos agora a gente consegue guardar fruta, creio eu que é assim né Beleza, a gente comprou aí essa Game Pass de fruta né, agora eu quero dar uma olhada na outra Game Pass aqui ó Deixa eu vir aqui em shops, vamos vir aqui em spawn Legacy e vamos vir aqui em comprar ó, coisa de Cier Beast Deixa eu ver, se eu comprar ele vai direto pro meu inventário ou ele spawna no mapa que eu tô? Deixa eu ver, eu acho que, eu acho que spawna uma ilha galera Ah, isso mesmo ó, ele spawna a ilha, porque tipo, eu acabei de entrar no servidor E o servidor obviamente não ia ter play, tipo, ilha ainda né galera Ih, eu acho que a, eu acho que o Fly da Fênix tomou nerf galera, olha a velocidadezinha que a gente tá andando Mas voltando aqui, o que eu tava dizendo galera, eu acho que spawna quando você compra Porque, tipo assim, eu não tinha comprado, eu não tinha comprado não Esse daqui é um servidor privado e esse servidor privado tem literalmente, acho que o que? 14 minutos que ele, que eu entrei nele gente Tipo, eu entrei, vi o que que atualizou e tudo mais e vim gravar e impossível ter já spawnado uma ilha pra fazer Tipo, uma ilha pra isso né velho, pra Cier Beast cara Então, provavelmente é isso mesmo, aí ele já tá ali na frente ó Obviamente eu não vou conseguir matar ele aqui sozinho né, mas vou mostrar pra vocês que funciona Aí já tem até coisa de decoração de Halloween aqui ó, cadê o Cier? Deixa eu ver, vai spawnar? Tem que tocar aqui na ilha, será? Aqui é a ilha mesmo? Aí, spawnou, é aqui Nossa, que isso, novo Cier Beast? É uma oção galera Ih, que da hora mano Nossa, que top, gostei É um esqueleto de Cier velho Oh, que interessante gente Cier King, tá um esqueletão velho Nossa, esse daqui dá um vídeo da hora galera Muito bonitinho ele velho Mas, eu não vou conseguir matar galera Então, eu vou dar um fora daqui meu irmão E bom galera, esse aí foi o vídeo Cara, mostrei, tentei mostrar o máximo aí do que eu já sabia pra vocês Cara, vou fazer um vídeo ali matando aquele Cier King ali cara Porque ele tá bem top mano, tá tudo de osso e tudo mais E vamos ver aí as novas espadas que vieram cara Vocês podem ver aqui que vieram quatro novos acessórios E uma espada nova Eu quero saber como é que eu pego esses negócios aí velho Eu vou dar uma olhada, vou conversar com o Koji né Que é o cara que eu conheço que mais joga o King Legacy aqui né galera E vamos atrás aí de alguns itenzinhos, beleza? E bom, não esquece aí de deixar seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho que ajuda muito aqui o Manu Kodas Tá bom galera? Ajuda bastante E se você se inscrever pra gente poder bater a meta de 200k galera Até um ano de aniversário pro canal galera Então apoia muito aí o canal que ajuda bastante Tá certo? Então vou ficando por aqui Valeu, valeu, fiquem bem E tchau, tchau pra vocês E aí